Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então não deixe seu gostei galera, e gente se inscreva aqui no canal que é muito importante E galera, logo já ativa as notificações que é muito importante Deixa seu like nesse vídeo, nessa série, porque se você tá gostando, então deixa seu like E compartilha com os amigos, pra gente bater 50 inscritos, beleza? E é isso aí galera, não se esquece de me seguir no meu Instagram Que é Vitor Gabriel que eu contei, então não segue lá, e bora pro vídeo, beleza? Ai ai velho, caramba, tô pensando aqui mano, na vida um pouco aqui né velho Contando que aqui é na mesma região muito boa, mas eu tô até que gostando daqui velho, esses últimos dias Só que eu tô dois dias mano, sem sair de casa velho Já faz dois dias que tô sem sair de casa, não faço nada, tô precisando arrumar meu emprego mano Sei lá o que eu faço na minha vida, eu tô pensando, sei lá, sinceramente Arrumar meu emprego, porque se eu ficar aqui só por causa do meu perigo me mantendo Não vai dar, então mano, eu acho que precisa arrumar meu emprego, acho que eu vou sair velho Vou arrumar meu emprego, porque cara, não tá dando velho Ficar nessa casa aqui já tá mijoando muito Mano, como eu viajei muito, eu fiquei dormindo dois dias velho Meu Deus do céu mano, eu tô muito, sei lá Pior que eu não sair de casa, só como, só dormo, como e dormo Essa TV aqui também não funciona, nossa velho, que droga viu essa TV Também eu vou sair, já tô saindo mesmo né velho Tô com o celular na mão aqui né, de boa Acho que eu vou pegar minha moto e vou vazar Cara, eu não canso de ficar nesse portão, ficar abrindo velho, é muito top Cê é louco Caramba velho, deixa eu ver aqui se tem alguém na rua Os movimentos até que tá fracos, deixa eu ver que hora que é Quatro da manhã? Tá, também quatro da manhã, quem que sai quatro da manhã? Quatro da tarde sabe que hora que é Deixa eu sair aqui então né velho Ai, ai, minha motinha tá aqui Caramba, mas eu coloco o retrovisor velho Esqueci o coloco o retrovisor bicho Puta merda Deixa eu subir aqui Sério, eu meio que esqueci de colocar o retrovisor Me subiu velho velho Deixa eu, deixa eu mostrar aí daqui Aí é pro portãozinho Velho, as portões que eu sou de meme, é elétrico Pra vazar velho Tipo, deixa eu subir aqui né Porque a manhã tá foda velho Se eu ficar dependendo do meu brilho Não vai dar né Então tipo, deixa eu ver aqui Ô meu Deus Não sei se eu coloco também essa merda Alô E aí, beleza? E aí mano, beleza? Ixi, tinha alguém que você quer? Então cara Mano, precisa só falar um favor pra mim Ih, lá vem, lá vem O que que você quer? Ô mano, então Precisa que você vai pagar o IPVA da minha moto Caralho Ô, mano Palavrão, velho Mas aí você quer paga o IPVA da sua moto Mas onde tá o IPVA da sua moto? Ah mano, tá em cima da minha cama Daí você Você pega e paga lá pra mim Caramba Pô, beleza Mas então É, mãe Cara Sacanagem também, mano Eu acabei de sair de casa, velho Pô, sério Não, mano Sério Pô Você mandou o topo sair na golinha, velho Na golinha Eu tô aqui na esquina aqui do cabra-mão Tá ligado? Ah, mano Beleza, mãe Então deixa pra lá Tá bom Vou lá pegar o IPVA Beleza Caramba, velho Deixa eu pegar o IPVA, mano Nossa, mãe Tiaguinho também é foda, né, velho Manda ele lá pegar o IPVA Esse, velho Né, velho Não tem coisa de retrovisor na moto, velho Cara A gente tem que colocar o retrovisor hoje, né Sei lá A gente tem que colocar o retrovisor hoje A gente tem que colocar aqui, velho Pra pegar A gente tem que colocar o retrovisor mesmo Né, velho Deixa eu Colocar o retrovisor Deixa eu colocar aqui, velho Mano, tá precisando Comprar uma moto, velho Só que não tem que fazer também Na minha Na minha motinha, né, velho Sei lá, mano Enfim, velho Deixa eu Deixa eu pegar aqui, mano Ai, deixa eu ir lá Deixa eu ir pegar o negócio Ai, ai, velho Já peguei lá o IPVA Já peguei lá o IPVA Pra pagar lá pro meu primo, mano Isso até conheceu, tá vendo? Até amanheceu o dia Tá ligado, ó Caramba Olha o dia lindo, velho Deixa eu ir lá agora Colocar o retrovisor lá, né, mano Pra você colocar esse retrovisor, gente Eu não vou nem ir atrás de emprego Vou colocar o retrovisor de uma vez, né Porque, velho Essa polícia me para, mano Eu tô fudido, cara Velho, eu tô muito disposto a me parar Tinha que gostar do meu grado Eita, pera Nossa, eu acho que eu queria demais, velho Depois eu chego lá Para de pavão Eu tô pegando a Rabina Rabina tem um monte de que eu não vou Eita, mano, velho Vamos viver esses dias, velho Muito, muito, muito Eita, hein, muito Eita, hein, velho Eu passei a rua Não precisa abastecer Tô tampa de boa, né Deixa eu acelerar aqui Uau, uau, uau Uhul Olha o moleque doido Tô indo lá Porque a gente tá chegando na oficina, velho Acho que eu vou... Acho que eu vou olhar o vídeo Pra ver, que eu já vi seu cara, né Que ele já vi seu café Pra ele já vi seu café Eu vou deixar a motinha aqui Que ele vai mexer nela, né Deixa eu deixar aqui O cara da oficina Que ele já vi seu café Pra beber uma hora, né Então eu vou esperar ele Acho que ele vai lá na praça, né Travessar ali Eu vou ficar ali na praça Então enquanto isso Que ele vai mexer, né Deixa eu ver Eu vou deixar a motinha Então eu já vou vir aqui Aqui de boa na praça Papum Então eu vou ficar aqui De boaça, moleque Ai, velho, cara Mas sabe que o cara já terminou, mano Eu tô o maior tempão esperando, velho Eu acho que terminou, mano Sei lá, velho Oxe, calma Que ele me mandou mensagem Deixa eu ver Aqui o cara Alô? E aí? Opa, mano, hein Beleza, cara? Ô, beleza? Então, cara O seu... Seu moto tá pronta Pode vir aqui, tá? Ô, beleza Eu vou sair aqui rapidinho Pode ir lá pegar ela Beleza Aí Caramba, galera Acho que já tá pronta A minha moto, né, mano Deixa eu correr ali O cara... Por que o cara não veio me avisar, velho? Quem queria? Essa cara é meio problemática Eu fiz até vazou, já, mano Ó, meu Não fui na moto, não, velho Olha minha moto Cara... Ah... Que velho do céu Tá zoando Mano, ele personalizou a minha moto, velho Isso aqui não é minha moto, mano Você tá ficando, é doido, rapaz? Isso aqui não é minha moto, velho Isso aqui não é meu outro visor, mano Caraca, é doido Mano, que surpresa top, velho Nossa, mano Ele com o coto é xenon, talvez, velho Mentira Nossa, que o coto é xenon Caraca, é doido Não, velho Eu tenho que levar aquela moto ali pra ver como é que tá Mano, eu tenho que colocar aquela moto Caramba, eu vou deixar até a moto aqui, mano Só pra ver Nossa, deixa eu ligar aqui o farol, velho Só pra não ver a pintura, mano Como é que ficou Você tá ficando, é doido Isso aqui não é minha moto, não, velho Caramba, é doido Olha isso, velho Nossa, mano Que top Meu Deus, curtiu Vou dar toda a gotinha nela